Da obra de Jorge Amado Dona Flor e seus dois maridos Eu amo você Então case comigo, Flor Flor encontrou o amor de sua vida Meu tos de cor, meu anjelicão Salve a minha vida Me põe tua vidinha Mas logo percebeu que o malandro Tinha uma queda pela vadiagem Vadinho? Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que garfoca que entra Mas quem tá dentro não sai Pois é, olha isso aqui Vadiagem Meu marido morreu, norminha Morreu o primeiro Nada impede que você tenha outro Eu sou o homem mais feliz do mundo Dessa vez, ela acertou Tô com saudade de tudo Meu desejo Tô com saudade de ver Tu me chamou tanto Mais tanto que eu vim Não somos os dois casados contigo Teus maridos Ele não me vê Só quem me vê é estudo Vejo que estamos um tanto quanto em atraso Não é, meu bem? Meu Deus Uma mulher dividida entre dois amores Em poucos minutos Minha querida Dormiu bem Então eu já não aguento mais Caso hoje não é quinta Teodoro, pelo amor de Deus Abre uma sessão Gente, vai lá A história que atravessou o mundo E conquistou gerações É isso aí Que tu chamou de vadiazão Três minutos e meio Teodoro, hoje cê estava supindo Com Juliana Paz, Marcelo Faria e Leandro Rassum De quem é que tu gosta mais? É de mim ou dele? Dona Flor e seus dois maridos Breve nos cinemas